Maicon, infelizmente Maicon, não deu pra vocês, mas o que vale é o espírito de competição. Fale um pouquinho, não da derrota, mas deste momento especial aqui em Serra do Mel, já que é o primeiro campeonato que acontece na nossa cidade. Primeiramente, boa noite. Foi um grande jogo, né? Conta a equipe dos Amigos Paraguai, jogadores diferenciados aqui da nossa cidade também. Nossa equipe também tem um jogador diferenciado, mas só para parabenizar os meninos, minha equipe. Agradecer o professor Roberto também pelo convite. E é isso.